Música Vocês estão bem? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Para! Suas loucas! Se for possível, desliga o celular, eu até explico. Da interferência, eu tenho aqui na minha orelha um ponto eletrônico com o qual o diretor conversa comigo. Muito telefone celular e telefone celulares ligados dá interferência. Tá bom? Então, se for possível, você não vai precisar do telefone. Não pode filmar, não pode fotografar durante a gravação. Dá um tempinho e curte. Não custa nada, vai ser ótimo. Aliás, eu tenho que devolver o meu. Valeu a galera do Recife que veio. Tem, pô? Toma aí, ó. Toma, pô. Ali o maluco que veio com sorte de marca texto. Valeu, irmão. Alô, galera do Acre. Duvido. Alô, Exister! Obrigado, Rio Branco. Petrópolis e Rio de Janeiro. Eu soube que quem come salsicha perde um dia na vida, sabe? Perde um dia a menos de vida. De tão... De tão... Ah, deixa. också nao. Não tenho que ver. É, caibe chegando a essa esperandoiu... Não, não dá pode ter tempo. Então, não dá by По Sem платão. E aí. Alô, Alô. Alô do Acre. Que porra foi o que aconteceu aqui? O bicho tava mijando, tava um barulho da porra. Eu não vi o que foi. Vamos, vamos. Eu danço, mas eu não sei o que foi. Eu também tenho um recado, tô com novos negócios, tô vendendo trufa desde... Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Centro, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. ArrobaCometCentroBR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central. Música 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 Música